Tem dia que, inclusive, vamos falar de outubro, porque outubro é o mês de quem? Seu Joel, é o mês de Fabão. Maravilha, garotinho, show de bola. É o mês de Scooby e principalmente de Augusto Beca, que é o mês das crianças. A gente tem que falar, vocês são eternas crianças, são eternas crianças, estão em nossos corações. Mas, olha gente, é o momento perfeito para criar momentos, é o mês perfeito para criar momentos inesquecíveis com a família. E nada melhor do que a gente mergulhar no universo da mágica. Olha que coisa boa. Hoje, nós recebemos aqui no estúdio o mágico Kennedy, um lagartense super talentoso, fã de grandes nomes do ilusionismo, que há anos ganha os palcos do Estado com seus números. Boa tarde, Kennedy, como você está, rapaz? Tudo bem? Eu posso fazer igual o Cid Moreira, que falava assim, Ih, é, Kennedy, mágico Kennedy, mostre agora o seu segredo. Vou até você na triorra. Kennedy, eu queria saber, já começando aqui, falar sobre a sua história com a mágica. Todo mundo, até aquele início, teve alguma situação, alguém que você viu primeiro para poder entrar nesse universo? Mágico. Olha, eu comecei a estudar mágica no começo dos anos 2000. Sim. Época em que a mágica bombava com o próprio Mr. M, época do Fantástico. David Blaine também, que é um mágico dos Estados Unidos, foi uma época que eu comecei a comprar DVDs, a internet ainda estava meio devagar, e aí eu comecei a fazer cursos, e aí eu fui começando. Em 2007, é a primeira apresentação que eu fiz, que era baseado nas mágicas do David Blaine, nas mágicas do próprio Mr. M, algumas técnicas que ele passava ali nos programas. E aí, até hoje, a gente segue firme. Sabe uma coisa que você me falou, que agora eu estou relembrando, nós somos de outra década, né, Lu? É que hoje em dia tem muita coisa no digital, né, para aprender, mas como você está falando, naquela época você comprava os DVDs, como é que era? É, era, comprava os DVDs e muitas vezes não ensinavam as mágicas. A gente colocava o DVD e ficava assistindo várias vezes. Ah, não era curso, não. É, muito no começo eram DVDs que você ficava revendo, aí depois você pegava um curso com um DVD que ensinasse realmente, mas era mais no suor, de você rever a mágica várias vezes para pegar alguma coisa, para aprender alguma coisa. Mas, você vendo essa galera, mas você lembra qual foi a primeira mágica que você fez? Cara, acho que a primeira mágica foi de kit, assim, eu comprei um kit de mágica, coisa simples, era um dado, era uma caixinha que tem que adivinhar que número a pessoa escolheu, era mais voltado para isso. Depois as cartas, né, o baralho, todo mundo começando no baralho, né? É, no baralho, trazendo aqueles truques no baralho. Mas, aqui para o nosso programa, você sabe que a gente está nessa semana, ainda vai até do mês das crianças, né? Sim, sim. A criança, eu também, quando pequeno, sempre gostava muito de assistir esses números na televisão, né? Fala o Mr. M, o Copperfield, o, aqui no Brasil, o Isaia Mamura. Sim, sim. Né, grandes nomes, até assistir assim, pô, como é que eles fazem aquilo, né? Aí, em 2017, eu cheguei a dividir o palco com ele aqui em Aracaju, então foi, assim, sensacional. Foi mesmo? Como é que foi esse momento? Ele é muito humilde, a gente conversou um pouco lá no Camarim, a gente chegou para participar de uma mágica lá, que ele amarrava uma mulher e a mulher se soltava, foi espetacular esse show, foi, para mim, acho que foi um divisor de águas também, para eu me inspirar mais no trabalho dele, então... O Isaia Mamura, Mariane vai lembrar, porque Mariane também acompanhava o segundo DVD do Calcinha Preta, ele fez participação, né? Aliás, durante todo o DVD, ele fez os números juntos, você lembra? Eles têm uma música chamada Mágica. Mágica, então tudo a ver, né? Fazia os números lá com o Daniel Diário, você é demais! É, ali foi um momento inesquecível. Que bacana! Mas eu quero saber de você, nós estamos aqui, tem uma mala misteriosa, para quem não sabe, Augusto Beca ajudou Kennedy a trazer essa mala aqui para o estúdio, e Beca disse que aqui está o mistério todo. É, aqui todos os sonhos se tornam realidade. Nessa mala, nessa mala. Eu costumo dizer que a mágica é o único momento da nossa vida em que realmente nada é impossível. É, menino, é muita coisa mesmo. Mas eu quero saber, e o que foi que você trouxe para a gente? Eu estou segurando um parafuso aqui, com uma porquinha, e Lohan vai examinar. Vai ver, só para você retirar, pode tirar esse parafuso, só para tirar a porquinha no caso. Você quer que eu tire a porca, né? É, você tira a porquinha para a gente só ver. Vamos tirar a suína agora. Que é? Você gostou dessa? Não vem não, Luiz, você gostou. Você gostou. Olha, tirar o parafuso. Existe uma técnica chamada telecinese, que é você simular movimentos dos objetos com a mente. Certo. É isso que a gente vai tentar fazer. Tá, mas eu posso trocar de novo ou não? Pode colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Pode ir. Vou deixar que você faça até a minha parte aqui agora. Olha aí, tá. Pode ir. Mais? Sim. Você já percebeu que é um parafuso normal, né? É normal. Ele não tem... Parece um de uma... Esse parafuso parece, gente, um de uma cama que tinha de madeira lá em casa, que uma vez o cupim é comendo e a gente tem que trocar parte da coisa e trocou o parafuso também. As mágicas surgem assim. A gente vai mexendo, vai desmontando as coisas e vai inventando truques. Tá aqui, tá bom, hein? Ó, eu vou tentar mais um pouquinho. Mais, né? Até quase o final da rosca aí. É, a ideia é que aconteça algo com ela. Eu vou... Ela quem? A porca? É, com a porquinha. Parece algo inofensivo, parece que não vai acontecer nada. Interessante que agora tá no ângulo certinho. Eu vou deixar assim, ó. O quê? Passa isso, mano. Olha, começa a se mexer sozinha. Ei, rapaz, mas ela vai... Puxa. E ela sai... Menino, o que foi que você fez, hein? Do nosso parafuso. Parece impossível isso, não? Menino, cadê os aplausos? Ixi, marinha. Cadê os aplausos da mágica? Quem? Eu tô bem, tá bom. Minha gente, eu tô até agora aqui. Como é que ele conseguiu fazer? A gente botou a porca, o parafuso todinha e ela sai. E você pôde examinar, mas o mais interessante da mágica é isso. Eu tirei a porca, eu coloquei de novo no parafuso. E no mesmo com as mãos vazias é possível. Falei que a gente parece... Isso se chama também mentalismo, né? A gente simula poderes sobrenaturales. Foi com a sua mente, foi? Claro que é uma simulação, né? A simulação de poderes sobrenaturales. Aí, será que quando, por exemplo, tiver os pratos lá em casa, na pia, se eu mentalizar, ele se lava sozinho, será? Rapaz, dá pra gente tentar, né? Vamos trazer, lançar esse desafio, né? Mas, ó, me diz aí o que foi que você trouxe mais pra gente aqui. Eu tenho certeza que nesse momento tem muitas crianças, muitas famílias que estão nos assistindo. Uma coisa do nosso cotidiano, um gafo. Um gafo. É uma homenagem às crianças que a criança é sinônimo de criatividade. E mágica tem tudo a ver. Tudo a ver. É a época que a gente tem a criança, é a época que a gente tem mais criatividade pra resolver os problemas. E a mágica, ela resolve problemas. Quando você faz um parafuso e se mexer sozinho, você tem que quebrar a cabeça. E assim, quando você vai fazer uma mágica com um gafo. É. Mais uma vez, você pode... Perdão, perdão agora. Porque esse gafo aqui não é aquele que o pessoal ficou dizendo que era pra... Vem de gafo, que hoje é sopa. Como é que ela chama? Vem de gafo, vem de sopa. Não é essa, né? Não é esse. Esse gafo. Mas é um gafo normal. É um gafo normal. Inclusive, você vai poder examinar... Posso pegar? Gente, não tem nada aqui. Eu não vou falar qual é. Tem a marca, eu não vou mostrar. Eu não vou falar, mas é uma marca conhecida. É uma marca conhecida aqui, mas eu não vou mostrar. Realmente, é normal, viu? Você pode ver que é um gafo rígido. É um gafo comum. Não é um gafo que me ajude a fazer a mágica. Cuida o seu chá de casa nova, não. É, foi mais ou menos isso. O pessoal entrega e a gente vai usando na maceira. Você vê que eu uso o parafuso da cama, o gafo. Eu tava aproveitando tudo. O gafo é... O mágico não gasta muito, né? Então tá ótimo aqui, ó. Já conferi, é um gafo normal, tá bom, gente? A gente vai tentar fazer aqui um efeito com esse gafo. Que efeito, gente? Ó, eu vou deixar ele reto, que uma das dúvidas quando a gente faz mágica com o gafo... É o quê? É, o pessoal pergunta, será que ele tá reto desde o início? Será que é um gafo comum? É que tá normal. Ele segurou o gafo, eu vou até virar um pouquinho aqui, ó. Vai virar. Veja aqui os dois lados. Você vai ver que não tem. Acompanha aí, viu, estúdio? Não tem nada de estranho. Não, não. Ó, passando o dedo. Tá mesmo, gente. Aqui, nada, né? Tá retinho. É, nada, tudo ok. O gafo retinho. Eu vou voltar aqui pra minha mão. Roda, roda. E vou balançar um pouco. Só balançando um pouco o gafo, você já percebe algo diferente, ó. Ele já se mexeu. Ele já mexeu o dentinho. Olha o dente do gafo torto. Menino. Parece impossível, né? Mas olha, ele já se mexeu. Mas você não fez nada com ele. Lembrando que é um gafo de aço. Então fica mais difícil da gente fazer qualquer coisa. E você acabou de examinar. Eu vou até retirar as mangas que o pessoal sempre... Tem truque aqui, não sei o que. Tem alguma coisa. É. E olha só. Vai. Colocando o gafo na minha mão. Agora o telespectador vai poder ver bem. Não, não, não. Ele começa... Não, não, não. Não, não, quer ir, não. Aí é brincadeira. Vai ficar mole? Não, não, quer isso, gente. Ó, eu vou voltar pro outro lado aqui. Não. Aqui, ó. Ele vai se mexendo. Não, menino, o que é isso? Esse cara é muito forte. Agora voltando pra outra mão aqui. Hã? Sem movimento brusco. Agora é mais real ainda. Ele começa... Minha nossa. A entortar. Não, não. Olha só, é muito louco isso. É louco? Um garfo torto. Um garfo de aço. Olha só a situação dele. Minha gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desentortar. Não, mas eu posso pegar antes de você desentortar? Pode segurar. Veja que é de verdade. Pode bater aqui na mesa. Não, gente. Não, isso aqui é brincadeira. Aí o garfo é de verdade. Olha. Olha, pra eu coisar aqui, eu não consigo. Eu não consigo. Falando sério, eu não consigo. Menino. Olha. Minha nossa senhora. Veja só a força que a gente usa pra poder desentortar um garfo desse. É, deixa a força. Ó. Vou desentortar. O treino dele não tá igual a mais. Ele não volta ao que ele era, ó. Ele fica, ele tá realmente muito torto. Olha. Ele não voltou ao que era. Eu vou só balançar um pouco. Se eu balançar um pouco, você vai falar pra eu parar. Vai, vai, balança, balança. Parou, parou. Ó. E agora os outros dentes... Rapaz. Estão tortos. Gente, você vai acabar com o garfo. Olha só. Esse não vai dar pra você comer alguns feijos de noite. Esse aqui já era. Ele pertence só à arte do ilusionismo a partir de hoje. Vira parte do museu, né? Porque pra usar não serve mais. Tá. Mas aí, e aí você perdeu ele. É. Aí agora toda vez tem que comprar um garfo novo pra fazer a mágica. Você vê que começou bem, mas dá um prejuízo, né? Rapaz. Impressionante. A salva de palmas pro Kennedy, né? Um grande mágico. Um talento. Um talento de lagarto, né? E daqui a pouquinho, Kennedy, você vai aqui com mais mágicas, mais truques. Tenho certeza que a galera que tá em casa vai... A galera que tá em casa vai gostar, porque vem mais coisa boa aí. Tá bom? Beleza? Muito obrigado. Já, já a gente volta, tá? Valeu. Vou pegar aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos voltar com a mágica. Cheguei com a varinha. A vara da mágica. Sim, salabim. Vamos lá com ele agora. Kennedy, apareceu, Kennedy. Do mágico apareceu. Oh, tô de volta. Gente, brincadeira essa varinha aqui. Não é minha, não é dele, é sua, viu? Obrigado. Eu usei aqui só pra ensinar. Já vi que tem o dom já de fazer mágica. Então não sei se esses donos todos, mas... Bom, Kennedy, agora qual truque você vai nos deixar impressionado? Porque os dois que você já fez já foram incríveis. Muito obrigado. Agora a gente vai meio que trazer o ambiente de ciência com os famosos aros ou argolas. Alguns chamam de argolas. Tem gente que bota na orelha, assim. É, parece... Dá pra usar dos dois modos. Mas é interessante lembrar que são quatro argolas ou aros que estão aqui soltos, ó. Certo. Eu tô vendo que eles estão soltos mesmo. Eu vou até passar pra outra mão. Sim. Pra gente começar a fazer o efeito. Estão soltos eles. Eu vou segurar aqui um só pra gente ver que é um aro normal. É, você vê que ele não tem nada assim, tá vendo? Eu vou pegar aqui um aro, mais um na manga. E a ideia é que a gente solta esse aro. Oxi. E ele já entra. Não, né? Olha só. Fica difícil de sair. Eu vou trocar. Vou colocar o de cima agora pra baixo. Não, mas... Olha a minha, nossa. Agora ficou mais complicado de entender como objetos sólidos podem atravessar desse jeito. O melhor vem agora. Ok. Que eles atravessam. Olha. Eita. E a gente consegue fazer com mais. Não, você vai fazer o quê? Você vai pegar esses outros? Vou pegar aqui mais dois. Certo? A ideia é que a gente tente fazer algo com esses dois. Certo? Eu vou juntar aqui assim. Solto. E olha só. A gente vai tentar juntar. Não. Não, não. O que é isso? Não. Tava tudo solto, rapaz. Tava tudo solto isso aí. Olha aqui, ó. E se eu tentar fazer com o da manga? Não entra, né? Não, não vai entrar. Isso aí não tem como. Ó, vou até segurar aqui na boca. E bater mais uma vez. Olha. Embaixo assim. Você vê que não há como sair. Por nenhum dos dois lados. Ó. Preso. Aqui. Agora vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Ó. Presta atenção. Ele vai soltar. Não. Ó. Na frente de vocês. Não, tá do meu lado. Ó. Ele sai. E agora a gente sobra aqui. Dois. Né? Fazendo assim só pra gente girar um pouco. E agora eu vou fazer assim. Vou segurar aqui na minha mão, ó. E ele já saiu. Que isso, gente. Vou fazer agora do jeito mais claro. Eu sei que o pessoal sempre fica na dúvida. Né? Ó. Eu vou segurar assim. Na frente de vocês, ó. E ele... Entra. Impressionante demais. Isso, minha gente. É isso. Pra não restar dúvida, o Lohan pode segurar e ver que tá firme. Gente, não sai. Como é que com ele ele mexe, ó. Comigo aqui ele não sai. A gente... O Bimbelo aqui. Eu vou pegar que você vai ver. Olha, não sai. Vou até mostrar aqui. Ele tirou na estante, gente. Como é que tá isso aqui? Não sai, ó. Como é que pode isso aqui? Outras coisas. Assim como a gente fez com o garfo, bem firme, ó. E sem nenhum... Sem nenhuma abertura que possa me ajudar. Agora, posso fazer mais uma? Pode fazer mais uma. Vamos lá. A gente tá na era do Pix e de outras formas e parece que o dinheiro impresso vai meio que caindo no esquecimento. Às vezes eu chego pra fazer... Por exemplo, hoje não tem o mesmo impacto quando você pega uma nota de 100 dólares como antigamente. Né? Por exemplo, os mais jovens não conhecem. Você pega uma nota de 100 dólares. 100 dólares, hein? Olha, tá vendo? E aí você consegue fazer um efeito aqui, dobrar. Tá bem claro aqui que dá pra ver a parte de trás do dólar. E soltando. Agora bem na frente de vocês. Dá pra ver a parte de trás do dólar. Ele se transforma... Como é, menino? Em cartão de crédito. Olha só, ó. Não, o que é isso? Não, isso aí é... Não. Às vezes nem eu entendo como isso é possível. Deus, aplauso do mágico, gente. Pro mágico aqui, porque... Rapaz. Kennedy, rapaz. Você realmente mostrou o que sabe. E nessa programação aí do mês das crianças, o pessoal também pode te encontrar, contratar pra poder ir pra eventos, não é isso? Exato. A gente faz muitos eventos aqui em Aracaju. Graças a Deus, o ano inteiro. Em aniversários, em colégios. Eu sou de lagarto. Também faço muitas apresentações lá em eventos. Pra criança. Pra todas as idades. A gente prepara o repertório de acordo com a idade. Então a gente vai se adaptando e levando a alegria pro pessoal. E já agradecendo, porque é sempre uma honra, uma alegria estar aqui. É a quarta vez que eu venho. E é sempre inesquecível. A repercussão é ótima. Eu garanto alguns shows. E aí é possível a gente até comprar um garfo novo, né? Essa foi boa. Ele precisa fazer mais shows, porque a cada mágica que ele faz, como aquela primeira que ele mostrou, acaba que o garfo ele vai perdendo. Então, realmente, a gente deseja que mais shows pra vocês, com mais garfos e muito mais sucesso. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. É uma honra estar aqui com você hoje. Pronto, agora...